Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o Espaço Pesca. Hoje nós vamos mostrar essa belezura aqui, isca Papa Todos, da KV. Isca bacana, isca legal. Eu mostrei o review delas para vocês, tem várias e várias cores bacanas. Eu peguei essa cor aqui, eu achei essa cor bem interessante, transparente, dorso amarelo-limão, com a barriga laranja, eu achei uma cor bem legal. Ela é uma isca de flutuação rápida, com a barbela chapada e depois faz um biquinho, ou seja, esse biquinho aqui vai dar um nado muito legal, um rebolado muito bom para a isca e essa parte chapada aqui vai fazer com que sua isca consiga fazer uma chamadinha, até um popperzinho. As garateias são muito bem reforçadas, muito boas. Tamanho de isca não é o ideal para o dia de hoje, a água está geladíssima, mas como é uma isca de meia água, eu consigo afundar ela, eu acredito que a gente vai conseguir achar os peixinhos aí. Assim eu espero. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Lembrando pessoal, material que eu estou utilizando, que pessoal, eu tenho colocado nos últimos vídeos, porque o pessoal vem cobrando bastante, né? Carretilha Shotokan da Dyson. Carretilha que dispensa comentário, arremessa demais da conta, freio muito bom, super leve. Estou usando linha Midori 015, também da Dyson, tá? Líder, eu estou usando Fluor Carbon, da Lizard Fishing 0339, tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, a varinha, essa belezura de vara aqui, a vara Angler. Gosto demais essa vara, 12 libras, é bacana, 5.6 pés, ação rápida, própria para esse tipo de pescaria, pessoal. Própria para esse tipo de pescaria. Pescaria de pincho é uma vara barata. Eu desenvolvi essa vara junto com a Lizard. Ela é própria para isso, para você que quer uma opção de uma vara barata. Mas uma vara maravilhosa é essa vara aqui. Vamos bater algumas galhadinhas aqui, vamos ver o que a gente acha, o que a gente consegue achar. Tomara que a gente consiga levantar um peixinho para mostrar para vocês. Vamos lá, vamos comigo aqui, vamos ver se a gente consegue. Vou mostrar para vocês também como ela fica na água, né? Essa isca. Tradicionalmente é uma isca de meia água, só que ela fica totalmente reta. O equilíbrio dela é próprio para fazer isso aqui, vou jogar aqui para vocês verem. O equilíbrio dela é próprio para vocês fazerem isso aqui. É uma isca. Agora, ela nada? Nada. E nada muito. Então é uma isca que você consegue imprimir um trabalho assim, bem legal. Você consegue fazer com que essa isca faça uma boa chamadinha, como se fosse até uma isca de superfície. E ao mesmo tempo você consegue imprimir um trabalho nela de uma isca de meia água normal. Porque essa babela reta e depois bicuda, você consegue imprimir as duas coisas numa isca sua, o que não é tão incomum assim, né? Então vamos lá, vamos bater umas galhadinhas aqui. E vamos ver o que a gente consegue achar. Vamos começar aqui. Fácil de arremessar, tá? O peso dela é muito bom. Ó, já bateu, já pegou. Primeiro arremesso, pessoal. É impressionante, né? Impressionante. Impressionante. Falei para você, água muito gelada, essa isca vai fazer um estrago. Ó, soltou. Não tem problema não, já deu o show dele. Rapaz do céu. Um bom arremesso e pegou o peixe já. Eu não preciso nem falar nada, acho que dá até para encerrar o vídeo. Eu encerro ou não encerro? Não, né? Que da hora, meu. Quando acontece essas coisas é muito bom, né? Vamos tentar de novo, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue achar mais peixe aí para vocês. Mas a isca é boa demais. A isca é boa demais. Vamos lá, ó. Olha o trabalho que você consegue fazer com essa isca, ó. Isso aqui não tem como não pegar. Mesmo com água gelada assim, você acaba pegando peixe. Com água quente, então. Vamos jogar lá perto do galho agora. Por isso que deu um arremesso e pegou o peixe. Tentar jogar agora lá naquele galho, mas lá no fundo, ó. Lá mesmo. Ó, bateu o peixe. Ó. Ó. Bateu o peixe. Ó, o peixe seguindo a isca. Eu vi que ele estava interessado. Aí eu resolvi afundar. Essa é a vantagem dessa isca, né? Aí eu resolvi afundar e trabalhar um pouco mais com a meia água. Porque eu já fiz a intenção, né? Chamei a atenção. O peixe já se interessou. Aí se afunda ela, trabalha lá cadenciada afundada. Aí o peixe não aguenta. Bateu de novo. Bateu lá, veio batendo, veio olhando, seguindo. E depois quis um pouco mais, né? Vou tentar lá no fundão agora. Ó. Ó. Bateu de novo. Arremessar de novo. Roscou a garaté aqui, ó. Mas você viu. Tenho o arremesso, peguei peixe. O segundo arremesso não bateu. O terceiro arremesso bateu peixe. Lá e aqui. E o quarto arremesso bateu peixe. Quatro arremessos. Três ações. E uma delas pegou peixe. Não dá pra dizer que a isca é ruim, né? A isca é boa pra caramba. Vamos lá naquele cantão agora, ó. Ó. Já bateu o peixe. Quinto arremesso. Quarta ação. Pegou. Pegou e soltou. Eu vi que o peixe... Você viu como é que é o esquema? É uma isca que dá pra você fazer de tudo, né? Eu vi que o peixe tá batendo. Tá batendo. Se interessou, eu afundei. Trabalhei ela afundadinha, provocando. O peixe pegou. É que soltou. Porque a isca é grande, né? A isca é grande pro tamanho dos peixes agora. A garatéia é grande. Então fica mais difícil de você fisgar o peixe. Mas a prova de que a isca é boa... Rapaz, o céu. Tá mais do que provado. Vamos lá de novo, ó. 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 Pra fazer essa chamadinha, pessoal. Bem simples, tá? Ó. Bateu o peixe. Agora vamos forçar a barra aqui, ó. Porque o peixe é pequeno. Mas pra fazer essa chamadinha, linha frouxa. Mostrar pra vocês. É bem fácil de fazer. Vou jogar embaixo dessa árvore aqui, ó. Um casulão aí. Um monte de galho. Um monte de coi. Vou até afastar um pouco o barco. Pra vocês poderem ver. Vai tentar jogar embaixo dessa árvore aqui, ó. E pode ser que saiba alguma coisa aí, ó. Ó. Já bateu. Ó. Bateu de novo. E é um peixinho um pouquinho melhor, hein? Ó. Vamos jogar de novo lá. Ele veio até o barco aqui, seguindo a isca. Vamos lá. Ó. Bateu de novo. Ó. Bateu de novo. Acho que vocês conseguem até ver o peixe aí batendo. Ó. Bateu de novo. Rapaz, o céu. Essa isca aqui vai fazer sucesso, hein? Já é uma isca antiga no mercado. Mas é uma isca que você... Que eu não tinha aqui na loja ainda, né? Mas você vê que é uma isca muito boa. Muito boa mesmo. Ó. Trabalhei ela na meia água. Vou deixar ela subir. Vou fazer uma chamadinha pra chamar a atenção do pesqueiro. Filma aqui minha mão, ó. Pessoal, ver como é que é esse trabalho, ó. Linha frouxa. Ó. Tira só o excesso do excesso. Ó. Fácil, fácil, fácil de fazer esse trabalho, pessoal. E pega peixe, hein? Pega peixe. E é legal essa isca aqui, pessoal. Porque você consegue fazer esse trabalho. E aí você viu que se interessou. Aí você trabalha ela na meia água. Porque o peixe já se interessou. Já tá seguindo ela. A chance de você pegar é muito grande. Vamos lá, ó. Lá embaixo, lá, ó. Ó. Já bateu peixe. É impressionante. Teve um arremesso só. Dois. Que não bateu peixe. Todos os outros bateu peixe. Ó. Tem um peixe. Ó. Pegou. Aí, ó. E peixe bom, hein? Ó. Soltou, rapaz. Era um peva bom. Era um peva legal. Vamos lá de novo. Rapaz, do céu. Pegou. Pegou. Aí, ó. Que isca boa, rapaz. Que isca boa, danada. Ó. Que isca boa, danada. Danada, danada, danada. Acho que teve dois arremessos só que não bateu peixe. E olha que as condições estão bem. Ruim. Água gelada não dá pra caramba. Isca um pouco maior do que precisa. Esse último que escapou era grande, hein? Ele já era um peva aí de um quilo e pouco. Já ia dar um... Pra mostrar pra vocês em casa um robalhinho bonito. Aí, ó. A figura aí, ó. É, meu Deus do céu. Vamos verter aqui, ó. Vou colocar assim. Deixa eu só tirar essa... Essa embaranhada de linha aqui. Só pra ficar despoluído. Pra vocês verem a isca. E verem o peixe. Olha aí, ó. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Infelizmente, o finalzinho da pescaria deu alguma pane na câmera e não saiu mais. Até pegando mais peixe, porque a isca é produtiva demais da conta. Vocês viram aí alguns arremessos e praticamente todo arremesso pegou peixe, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito da isca. Eu gostei demais. Isca Papa Todos da KV. Nós temos aqui no Espaço Pesca todas as cores. Todo o material que eu usei nessa pescaria aí, nesse teste da Papa Todos, tá aqui na descrição do vídeo. Acessem, dêem uma olhadinha. Caso se interessem, adquiram. Valeu, pessoal. Joinha se você gostou do vídeo. Deslike se você não gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho